Olá, Quark One! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Então, agora, pego a cocheira de vocês e abro na página 134, tá? Nós vamos fazer as 134 e 135. Como a professora já falou na aula anterior sobre patrimônio histórico, né? Porque são prédios, monumentos, praças e até cidades são consideradas patrimônio histórico. E a gente veio um pouquinho também falar sobre a cidade de Ouro Preto, que foi considerada um patrimônio histórico, né? Então, aqui, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Além da cidade de Ouro Preto, que a gente já viu aqui, que é patrimônio histórico, vocês vão pesquisar uma outra cidade, tá? Que é um patrimônio histórico. Então, vocês vão pesquisar, vão registrar lá no caderno de vocês, tá? Colocando o cabeçalho, a data, a fonte de pesquisa, tá? O site de onde vocês tiraram aquela informação. Então, eu vou fazer bem bonitinho e registrar no caderno de vocês, tá? Aí, aqui na página 135, nós vamos ver os tipos de patrimônio, tá? E aí, nós vamos ver aqui o patrimônio imaterial, tá? O patrimônio imaterial, que a professora já falou, são as cidades históricas, os sítios arqueológicos, os acervos de museus, tá? E de arquivos, dentre outras coisas que são consideradas patrimônio histórico, tá? E aqui, nós temos algumas delas que são patrimônio material, tá? Por exemplo, aqui, na primeira imagem, nós temos as canoas de toda, tá? Que é uma embarcação muito característica da região do Rio São Francisco, tá bom? E depois, logo embaixo, nós vamos ter a Serra da Barriga, que é localizada no município de União dos Palmares, no estado da Alagoas, tá bom? Depois, nós temos o conjunto de azulejo, que está na parede da Reitoria da Universidade Federal da Bahia, tá? Esses azulejos aqui foram trazidos pelos portugueses, tá bom? E depois, nós temos o interior do Teatro da Amazonas, que foi fundado em 1896, tá? Período em que a borracha impulsionou a economia na região, tá? E depois, aqui, nós temos o último, que é o município de Perinópolis, em Goiás, que apresenta casarões, ruas e igrejas do período colonial brasileiro, tá? Então, vocês vão fazer a pesquisa, pesquisar alguma cidade que seja um patrimônio histórico, além de ouro preto, tá? E aqui mesmo, é só para vocês entenderem o que são esses bens materiais, tá? E onde estão localizados alguns deles, que são muito importantes, tá bom? Então, faça a pesquisa aí com bastante atenção e até a próxima aula!